Olá, me chamo Jonathan Souza, sou biomédico e coordenador da pós-graduação em Biomedicina Estética do Ivesp, que é uma pós totalmente direcionada para especializar profissionais biomédicos, onde o mesmo terá a oportunidade de ter um contato direto com o paciente, ofertar cuidado, fazer anamnese no paciente. E a nossa pós, ela direciona um aluno para o mercado de trabalho com conhecimentos atuais, de preenchimento, de botox, interdermoterapia e técnicas também que utilizam equipamento sofisticado além de ter também uma vertente à indústria de cosméticos e nutracêuticos. O profissional também sairá habilitado para a prescrição em estética, tendo em vista o conselho, ele regulamenta que o biomédico possa prescrever alguns cosméticos. Todos os módulos serão ofertados professores de referência na área. Nós temos professores que são autores de livros, que trabalham na área há muito tempo, que dominam o conteúdo. E todo esse conteúdo, ele é fundamentado com a pesquisa e com a inovação que a estética traz anualmente. Sem contar que o aluno irá ter acesso a equipamentos e cosméticos de última geração. Isso possibilitará ao aluno crescimento na sua carreira e poder de autonomia para colocar em prática no consultório. O Ivesp também oferta facilidades para o aluno durante a pós-graduação, onde a gente oferta suporte, juntamente com coordenador, secretaria e financeiro. O aluno também vai ter acesso ao portal do aluno, que será sempre atualizado com conteúdos após a graduação, com artigos científicos atuais. E também, pensando na facilidade de acesso às redes sociais, o Ivesp semanalmente também lançará lives com assuntos atuais, assuntos que estão sendo muito abordados na estética. Além disso, existe uma preocupação com os alunos que já foram formados pelo Ivesp, onde será ofertado cursos de extensão. E os ex-alunos do Ivesp receberão descontos a estes cursos, que vão estar sempre em contexto com o que está sendo descoberto de novo, das técnicas novas, dos cosméticos novos que estão sendo utilizados no mundo da saúde estética.